Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBtec, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre migração de sistema operacional de Linux para Windows, de Windows para Linux, de Linux para Mac, de Windows para... enfim, não importa, quando você quer mudar de sistema operacional, essa que é a ideia. E muita gente me pergunta por que eu não uso Linux, ou se eu já tentei utilizar, eu sim, já tentei mudar muitas vezes para Linux e não consegui fazer a migração completa. Eu entendo que a migração de sistema operacional é uma tarefa dia após dia, que não vai acontecer de um dia para o outro, do dia para a noite, você precisa dia a dia ir aprendendo coisa nova, ir agregando conhecimento até conseguir fazer a migração completa. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quanto mais conhecimento você tem sobre um assunto, sobre um sistema, no caso, pior é para você migrar para um outro sistema. Quando na lógica da cabeça da maioria das pessoas, deveria ser ao contrário, se eu tenho muito conhecimento, é mais simples de eu fazer a migração, né? E é esse que é o problema, na verdade, é a quantidade de conhecimento que você acumula sobre um determinado sistema. Para que você entenda um pouquinho melhor o que acontece, eu tenho aqui dois livros, um livro com mil e cento e poucas páginas, aqui outro com cento e cinquenta páginas. Se você tivesse que decorar esses dois livros aqui, qual deles seria mais fácil, qual deles você terminaria antes? O de cento e cinquenta páginas ou o de mil e duzentas páginas, mil e cem páginas? O de cento e cinquenta páginas seria mais fácil de você decorar, de você estudar, de você aprender, correto? E é mais ou menos isso que acontece com relação aos sistemas operacionais. Quando você tem um conhecimento muito grande, é difícil de você transportar esse conhecimento para uma outra plataforma. Não é que é difícil, demora mais tempo, demanda mais dedicação, demanda mais empenho, demanda um desgaste muito maior de sua parte. Você precisa aprender muita coisa nova. Você sabe que o lugar que você quer chegar está lá, você sabe que ele existe, só que é como se você esquecesse o caminho para chegar até ele. Você sabe o seu destino, você sabe o que você tem que fazer, mas você não sabe como fazer. E é mais ou menos isso que acontece quando você quer mudar de sistema operacional e você tem um conhecimento técnico muito grande sobre o sistema antigo. Já para um usuário doméstico que passa 90% do tempo dele utilizando apenas um navegador para acessar todos os serviços que ele precisa, que são o que? Rede social, e-mail, assistir vídeo na internet, ouvir música online também. Então praticamente tudo que um usuário doméstico faz está relacionado com o navegador de internet. Para essas pessoas é muito mais simples, porque elas só precisam aprender a utilizar o navegador do outro sistema operacional. E na maioria das vezes o navegador é o mesmo ainda, você não precisa nem se acostumar com o navegador novo. Só mudou um pouquinho a posição dos botões, dos menus, mas o navegador é o mesmo. Então continua o mesmo ícone para abrir, a pessoa já não se perde por aí, continua sendo tudo igual como era antes. Por isso que para um usuário doméstico é muito mais simples migrar de sistema e para um usuário que tem conhecimento técnico é mais complicado. A questão da base de conhecimento que você tem sobre o assunto é que vai influenciar diretamente na tarefa de migração de sistema operacional. Bom pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma opinião, sugestão sobre o assunto, deixa um comentário aqui logo abaixo. E se você quiser avaliar esse vídeo ou compartilhar com seus amigos nas redes sociais, desde já o meu muito obrigado por ajudar na divulgação do nosso trabalho. Valeu pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima oportunidade.